Se você sonha em começar a ganhar dinheiro com dropshipping, começar a viver desse mercado, eu tenho uma ótima notícia pra poder te falar. Eu crio um treinamento voltado pra iniciantes, que ensina um passo a passo, pra que você comece a faturar seus primeiros 5, 10, 30 mil reais todos os meses, graças a esse mercado, que inclusive transformou a minha vida. Clica no primeiro link da descrição e eu te vejo lá. É a melhor forma pra um iniciante fazer 15, 20, 30 mil reais por mês. Melhor forma, e não precisa de Merchant Center. Só precisa de uma conta do Google. Cara, eu quero te perguntar, como a pessoa consegue começar rápido no Google e ter resultado? Vale dar um produto. Boa. Eu gosto muito do MMM. Uma coisa que eu passo até pra mentoria, pra gente entrar no Zó Milhão, mas que eu foco muito, que chama Método Modelagem Milionária. Você modela um produto que já tá sendo vendido no Facebook, no TikTok, ou em qualquer outra rede, e coloca, né, e constrói uma rede de pesquisa. Sabe aqueles anúncios em texto? Você já viu o anúncio em texto, né? Aqueles anúncios em texto dentro do Google. Quando você pesquisa por corretor postural, você pesquisa por qualquer produto. Ah, sandália corretiva, sandália pra pé, sandália ortopédica pra pé. Sei lá. Pra pé, óbvio. Mas enfim. Você pesquisa sandália ortopédica, você acha ali, por exemplo, um anúncio cheio de pesquisa. Um anúncio que é só um texto. Então, você pegar um produto que tá sendo vendido no Facebook, no Google, no TikTok, o Google e outras redes, né? E aí, constrói essa rede de pesquisa. É a melhor forma pra um cara iniciar. Com pouco dinheiro e ter resultados no mercado digital. Melhor forma. Vender produto físico dessa forma. Rede de pesquisa pra um produto chave. Pra um produto com as palavras-chave certas. Então, se o cara tá vendendo com corretor postural, lá no Facebook, ele tá vendendo com corretor postural, é, corretor postural da Sandfly, pega essa exata palavra, esse exato termo de pesquisa, por exemplo, tô aqui dando um exemplo hipotético, e você constrói uma rede de pesquisa, você constrói um anúncio de pesquisa em cima desse termo de pesquisa. Tá. Mano, é sempre um show aí pro cara que tem pouco investimento pra começar a testar. Isso aí, você começa com R$10, R$15 o drop, e às vezes você vai ter os primeiros R$400 em vendas, que vão te dar, sei lá, R$200 de lucro. E quanto de orçamento nessa campanha de teste, deixa de rodar por quanto tempo? R$10. R$10, R$15. Você começa primeiro com o objetivo de tráfego, pra atrair pessoas pro seu site, não pra vender. Porque essas pessoas que já estão pesquisando, o tráfego, ele te dá um clique muito mais barato. Ah, Lucas, é mais qualificado. Não, porque a pessoa já tá pesquisando. Pelo produto. Mas aí você precisa ter uma estratégia de remarketing ali, pra pegar essa galera. É uma mais, né? É uma mais, mas essa estratégia funciona de qualquer forma. Massa. E aí deixa rodar por quantos dias, mata o produto, sobe outro. Legal. Essa campanha aí, a gente geralmente deixa, velho, até ela bater 150, 200 cliques. Como é uma campanha que tem um pessoal que é mais qualificado, pesquisando pelo produto, a gente deixa 150, 200 cliques no máximo ali, pra poder bater ali na quantidade de pessoas legal no site. Se não vender, a gente mata, saca? E aí é isso. E dá pra fazer pra vários produtos, velho. Pesquisa aí no Google Trends, vai no Google Trends, pesquisa aí agora, faz esse exercício. O Google Trends é o, 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 basicamente o mecanismo ali, né, do Google, que é o mesmo mecanismo de buscas do mundo. E lá você vai conseguir ver todas as tendências do Google, de pesquisas. E aí você vai pesquisar por produto, nos últimos 12 meses, e lá na aba de ascensão, lá embaixo, você vai ver lá todos os produtos de dropshipping que você pode começar a vender através do MME. Método modelagem milionária. Foi o que eu denominei. Os americanos fazem isso há 4, 5 anos pra produto físico, pra venda de produto físico. Eles também têm outras estratégias, de skags, que são outras estratégias mais avançadas, de, enfim, você encontrar produtos com termos específicos que vão vender muito. Mas isso daí eles aplicam há muito tempo, e como o mercado brasileiro é muito atrasado quando comparado ao americano, isso daqui, apesar de ter chegado há pouco tempo no Brasil, faz muito resultado. Traz muito resultado. Cara, estratégia é insana. Então, pro cara que, você passou o passo a passo aí, pro cara que quer começar no Google, investimento baixo ali. Agora, eu queria que você passasse, mano, também, um plano, porque, tipo assim, inclusive os clientes da Cinefly, mano, é uma galera que tem muito resultado. Às vezes o cara tá tendo muito resultado no Face, no TikTok, em outras redes. Ele já tem um caixa bom, e já quer começar no Google com tudo, pra escalar rápido, pra validar produto rápido. Qual que seria o cenário, o passo a passo pra esse cara? Legal, legal. Ó, eu diria que começar com campanhas como rede pesquisa, shopping, pra você validar produtos aos poucos, sua campanha, sua conta do Google tem inteligência. E depois disso, explorar outras campanhas, Performance Max, Discovery, YouTube, principalmente. Tem uma extensãozinha que chama VidTal. V-I-D-T-A-O. Anota essa extensão. Essa extensão aqui é uma extensão americana, que se você assina lá, ou até tem um plano gratuito lá dentro, você encontra os produtos mais vendidos do YouTube. E aí, a partir disso, você consegue replicar pra poder vender. E isso daí, velho, uma campanha, sei lá, às vezes você encontra produto que vendeu 600, 700 mil reais. É se você digitar frete grátis na aba de pesquisa lá, dentro do VidTal, você vai ver produtos que bateram 700 mil views, 1 milhão. Ah, Lucas, mas eu conseguiria ver esses anúncios de outra forma. Ah, é mesmo? Como? Se o cara deixa não listado lá. Porque tem como o cara deixar o vídeo do YouTube não listado, e ainda assim rodar anúncio. Ou seja, você não conseguiria descobrir. Isso aqui é um segredo. Segredo guardado entre sete chaves. Eu comprei uma mentoria americana, e o cara falava sobre isso, sobre extensão, VidTal. Caraca. E aí, lá eles utilizam muito pra replicar produtos que estão sendo vendidos no YouTube, e eles moldarem isso pra testarem novos produtos, dentro dessa campanha. E aí, tipo assim, você aconselha a testar, em média, em quantos produtos? Boa. Cara, quanto mais produtos você testar, melhor. Quanto mais produtos você conseguir testar, melhor. Essa é a grande verdade. Ganha quem testa, muito mais. Testa novas fontes de tráfego. Testa novas estratégias nessas fontes de tráfego. Eu não posso falar que no Facebook não dá resultado, se eu faço resultado pra caramba no Facebook. Hoje em dia. Com estratégias novas. Não é a mesma estratégia que talvez funcionaria em 2020. Estratégias novas, de campanhas, da CBO, de segmentação. São coisas mais profundas. Mas, enfim. Quanto mais produtos você conseguir testar, melhor. Acho que o jogo do drop também está na sede de produtos. Cara, massa. E quais campanhas que são, assim, fundamental pra escala no Google Ads? Boa. Performance Max, pra produtos únicos ou coleção de produtos que vendem muito. É... YouTube pra produto único. Discovery pra produto único, que você está escalando também. E remarketing, acho que diria no display também. São ótimas campanhas. Isso aí já... Você fazendo isso pra vários produtos, você aplicando isso pra vários produtos, várias segmentações diferentes. Você consegue vender muito. Cara, massa. A galera reclama muito do Mecham, né? Que o Mecham caiu. Você acha que, velho, o Mecham impede do cara em rodar o Google Ads? Ou ele tem que rodar mesmo assim? Dá pra ele rodar mesmo assim? Ele vai ter muito resultado. Fiz aquela mesma história que eu falei pra vocês. É a melhor forma pra um iniciante fazer 15, 20, 30 mil reais por mês. Melhor forma, e não precisa de Merchant Center. Só precisa de uma conta do Google. E detalhe, o Google Ads, né? Que é a plataforma de anúncios do Google, que você contrata ele pra fazer anúncios. Você consegue ter bônus de 1.200 reais. Você, tipo, investe 1.200 reais lá. Cashback, né? Você dá um crédito de 1.200 reais pra você gastar de bônus. Lá na plataforma. Tipo, então... Aproveita isso e acelera. Enquanto tem, né? É. Enquanto tem. É.